Fala galera aqui, quem fala vagabundo trazendo mais um vídeo pra vocês E galera no vídeo de hoje vamos jogar aquelas partidas ranqueadas de 1v1 nessa nova temporada né Graças a Deus já tava na hora E vou mostrar aqui pra vocês os meus ranks né, eu não tenho rank nenhum ainda Que no 1v1 eu tenho uma partida jogada, só uma de 10, vocês tão vendo ali, deixa eu mudar o servidor Era pra ter saído domingo esse vídeo, eu tava gravando a primeira partida e a internet caiu, aí eu perdi né Mas faz parte, nem me abalo mais com essa internet Aí eu vou procurar aqui algumas partidas agora, de 1v1 beleza, quando carregar eu volto Vamos lá, Gematos 76 Ô louco, ô louco, olha essa câmera Opa, calma, calma que eu fui no erro, ah quer saber eu vou jogar assim mesmo Minha câmera tá diferente agora que eu vi Eu tava mexendo ontem, esqueci que eu, ó, ganhei kick off Eu tava mexendo ontem na câmera, mas não me esqueci porque, ó, tá aberto o gol Beleza, 1x0 1x0 Eu tava mexendo nas minhas câmeras ontem de noite Ah, eu vou ficar assim até eu tomar um gol Eu vou ficar com essa câmera até eu tomar um gol mesmo Foda-se Aí hoje eu loguei e nem treinei, já tinha até me esquecido disso Comigo é... Bosta Porque comigo é assim né, mano Eu nem treinei pra vocês verem né Entrei na partida agora e vou tomar um gol Ih, tirei Eu nem treinei antes da primeira do dia né, lógico Por quê? Porque eu não treino antes de fazer ranqueada Por acaso... Ih, fodeu Por acaso jogador de futebol se alonga antes de alguma partida? Sim, mas eu não Olha, deu espaço, mano aí Tá, calma Opa Opa, aqui eu faço Ih, ele tirou ali de um jeito que a gente conseguiu pegar o rebote De 2x0 Esse cara vai ser um pouco de boa até Já que eu perdi aquela primeira Aí eu devo estar caindo com os ranks mais baixos agora Pra calibrar né, então eu não sei Só deixa eu dar uma aquecida né, porque... Eu já entrei com... Só fazendo bosta Olha, ele tá no gol, mano O cara não vai vir Aqui o blo... No... Aqui? Nossa, tutorial de... De bloqueio de bola com vagados Nossa, eu bloqueei ali 3x0 Tá de boa até Tranquilo Olha, ele me ganhou aqui que off Mas... Não vai ter problema né A bola foi lá no canto E eu vou E eu vou Ih, dividi com... Ih, olha esse sol, mano Olha esse sol Tirar aqui Ele... Ele tá lá embaixo da bola É isso mesmo? Pegar boost E dar o... Torque Tá, não vai dar pra fazer o gol Só quero pegar esse boost aqui Ele tá seco de boost, hein Eu sei disso Eu sei disso Ih, ele tocou desnecessariamente Eu domino Vamos ver se ele vai na bola Não vai Então eu domino aqui Eu vou... Vou chutar, hein Ih, não pegou Foi forte Acho que ele deveria ter dado Dado uma dividida ali antes 4x0 Vamos... Opa! Beleza, GG GG aí pro Gematos Vamos ver qual que era o rank dele Vamos ver se ele tinha rank... Ah, nossa, ele era veterano Era prata Prata 3, né Então tava de boa Tranquilo Essa partida foi de boa Então eu vou procurar aqui a próxima Sem mais enrolação, né Vamos procurar logo aqui Que hoje eu tô... Hoje eu tô querendo jogar, mano É, pelo fato da gente ter jogado com prata antes Ó, o Caio Falcão 668 Vamos lá Ó, não mostra o nível dele dessa vez Provavelmente Esse cara aqui deve ser... Um... Talvez prata de novo Não sei Vou pegar a bucha aqui Vamos domino... Opa, ele não veio na bola Deu espaço Deu... Ih! Nossa, que bugadinha foi essa Me apavorei A bola deu uma bugada no chão Muito marotamente maroto Vamos voltar Pegar o boost Pegar a bostola Ah, vou tirar aqui Não quero nem saber O cara tava esperando Eu dar o toque pra ele no meio, né Que eu tô ligado Esse cara é... Malandrão Vai vir pra cima Beleza Que eu tirei dele Ih! Tá, vou tirar aqui pro lado Eu fiquei olhando Ah, ele pegou o boost Pegou o boost Cara comilão Vamos ver se ele vem pra cima Vamos ver qual é que é Ih, ó o domínio Ah! Nossa, tirei por pouquinho, hein Ah, peguei o boost Peguei o boost E chutei Mal Chutei mal Você é louco Que... Meu Deus Ele abriu o gol pra mim, cara O que ele foi fazer? O cara foi no boost lá O cara foi no boost E eu perdi o gol Caí na pressão do gol aberto Sempre é Opa, ele errou, mano O cara até me confundiu agora Ah! Tentei bloquear Tá, eu tô jogando meio apressadão das ideias Tentar manter mais a calma Não sei por que eu tô Opa! Ih! Ah, beleza Ah, bateu no teto Maldito teto Maldição de teto Vou ver se ele vem pra cima Olha, ele tá no domínio ali Nossa, tirei Tirei Vou dominar a bola Dominei pra cima, né E... Tá, calma, calma Tá muito estranho esse 1v1, hein Tá muito corrida Beleza, dividi Ganhei dele Dividida Gol, gol Ah, não Ah, tá Ainda tirei pro lado Que azar, hein A bola foi uma travessão, tá Vamos voltar Pegar o boost Esse cara joga um pouco Um pouco meio ligeiro Nossa, tirei mal Só acho que ele não veio na bola Aqui eu domino, tá Agora deu espaço Só chutar aqui Meu Deus Que peidinho, hein Que peidinho Errei de novo Errei de novo Tá, vamos lá Eu tô agora no controle do jogo Tô conseguindo atacar bem mais Opa Agora é gol Sei lá o que aconteceu Sei que eu consegui Levar a bola ali O que aconteceu Eu não sei Nunca vou saber também Vamos lá 1x0 Até que demorou pra sair o primeiro gol Mas vamos que vamos O que que eu ganhei aqui Quando eu tomar o meu primeiro gol Vou trocar de câmera Porque eu tô com essa câmera aqui Gol Gol Gol, né Me demorou muito pra ir defender Ó, saiu o primeiro gol Agora começa a sair, hein Ó, quando eu tomar o primeiro gol Eu vou trocar de câmera Porque eu não jogo com essa câmera aqui Vocês estão ligados, né Que uma vez eu jogava com essa câmera Mais de longe Agora eu tô jogando com uma Mais perto Opa, a bola travou ele, hein Gol Não Que Nossa, ainda deu certo Ah Tive essa área ali que eu chutei A bola deu na trave Mas ao mesmo tempo tive sorte Porque ela voltou bem Na minha retinha, né Consegui dar o Ih, ele desistiu já, mano Beleza GG pra ele Ué Dá pra ele recuperar Esse placar aí Tinha bastante tempo ainda Ó, ele era ouro 1 Ele era ouro 1 Antes eu joguei com o tapata 3 Ouro 1 Tava entrando 1 em 1, será? Depois talvez um ouro 2 Então vou procurar aqui outra Já que os dois existiram Até no começo das partidas Então o vídeo vai ficar um pouco curto, né Vou procurar outra aqui Quando carregar eu volto, beleza? Utopia Collision Collision Ó, finalmente o cara da Steam Ó, canal YouTube Arthur Kafka Ó, é um Um YouTuber Vamos lá Não tomei gol com essa câmera aí Não sei como Cara É que Eu perdi a primeira do MD-10 Com a minha internet bosta E agora tô pegando os caras mais Ah, não O cara errou o flip e me enganou Eu achei que ia mais alto Esse flip ali Ele errou e Me atrapalhei todo na defesa Tá, vamos lá Ah, eu tomei o primeiro gol Agora que eu me liguei Era pra mim ter trocado de câmera Tá, foda-se No próximo gol eu mudo Ué 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 Ué, ele foi no boost O cara foi no boost Ele largou a bola, mano O cara foi lá bem felizão Ainda que eu chutei mal, né Quase que ele tirou Eu chutei Tá louco Tá losco Vamos lá Um a um Ele não pulou replay, né Mas de boas De boinhas Vamos lá Vamos Vim aqui Opa, o kickoff foi mais dele Mas A bola vai ser nossa Então tudo sob control Não vai vir, né Vai me dar espaço Se tu me der espaço Eu só erro Isso aí Se tu me der espaço Eu só erro Aqui eu tiro Beleza, beleza Ele pegou o boost Tá, tô sem boost O que eu faço agora? Jogar no psicológico, hein Jogar no psicológico Vem, vem, não vem Bloqueio Ah Ah, ainda deu certo um pouquinho Agora só esperar esse boost aqui Vim que é sucesso Ó, ele veio Nossa, é a tática do vagabes É jogar na psicologia Psicologia reversa Vamos ver Ih, ele chutou Não vai ser gol, né Ai Acho bom tu me dar espaço Acho bom Eu vou chutar, hein Meu Deus Testei muito mal de novo, cara Tá louco Ah, tirei dele Ele sabia Vai Ah, nem um piquezinho Pra me ajudar um pouco Ih, ele não vem Então Gol Beleza Desculpa Vamos lá, kickoff Que bom que Comecei a morrer Depois do gol, né Se fosse durante o partido Eu ia errar todos os movimentos E errei o boost Tá certo Ué, achei que ele ia caindo feio Só achei que eu Dou aqui o toquezinho completo Ah, errei Meu Deus, não fiz isso Entrei, ô Entrei Ih Eu bati nele sem querer O que eu faço O que eu faço? Nossa, ainda chutei tudo mascado Eu bati nele sem querer O cara deve estar pistola Deve estar Certo Que você fez isso Só sabia Não, mano Foi sem querer Mesmo assim Se fosse por querer Qual o problema, né De jogar O jogo De chutar Aposto que se fosse Olha, ele tá ali O cara vai deixar Achei que ele ia vir me explodir Achei que ele ia vir me explodir Porque o cara deve estar puto Não sei também Ai, eu vou ir Ih Ih, agora o gol dele Se ele Nossa, ele errou A dividida foi muito favorável Pra ele Calma Vou pegar aqui o boost Me dá espaço Me dá um pouco de espaço Por favor Tentar tributar ele agora Nossa Aqui merece um turtle Aqui merece um turtle Só por causa dessa ginga Dessa ginga Tá, eu não mudei de câmera ainda Eu tô jogando com essa Até que tá Até que tô jogando bem Quer dizer Faz aumento Mas não tô perdendo Isso que importa A bola vem aqui Meu Deus Que power shot, hein O cara tá no gol Eu vou aí, mano Nossa Não entrou Calma Ah Ah, que merda Ih, agora ele me chutou Agora ele me chutou Agora o gol dele Gol, é Gol dele Aí, ó Viu? Ele me chutou agora Vou mudar de câmera, né Já que eu tomei o gol Vou mudar aqui 230 110 Menos 5 e 0.65 Essa é a minha câmera Que eu tô usando ultimamente Nossa Agora sim Agora sim Vamos lá Ih, o kickoff Já foi pra ele Vou tirar aqui Nossa Gol Não foi Não foi Chute Sem boost É foda Ele tirou, tá Ah, ele pegou boost O cara foi no boost Vamos ver Vamos na bola Vamos fazer aquela pressãozinha Vou boost aqui Ah, nossa Nice, mano Esse gol foi bonito O cara deu um flipzinho Na hora certa agora Fui dar o challenge E errei Errei Feio 4x3 Peguei a câmera Que eu tô usando E já já tomei um gol Já tomei um gol Pegou a boost aqui A bola vai picar Ah, eu devetei Ah, cadê a bola pra ele Devetei Opa Aqui é o tiro Ah, vamos, vamos, vamos Ah, o skiki não ajuda O skiki não ajuda Ah Não, não me ajudou Ah, sério Era pra dar na pontinha Que bom que ele não veio Ah, achei que ele ia vir O cara tá dando uns botizinhos Muito da hora Calma, a bola vai bater aqui Vai bater Essa é a hora Do forfeit Capaz Nossa, errei muito Caramba, eu mudei de De câmera Tomei dois gol Ah, alguém aqui, ó Graças a Deus Não, é só manter a calma O cara tá Que eu Chuto Nossa, será que ele chegou antes Gol Meu Deus, mano O cara chegou antes que eu Pô, não parecia Na minha visão Parecia que ia chegar Muito antes que ele É, tá, ele virou Tá, tá dando azar Essa câmera aqui Mas vamos continuar Porque Tô jogando com ela Não é pra mim Tá perdendo, né Não é pra mim Ter jogado melhor com a outra E tá pior com essa Calma, a gente Tô no meio E ele errou aqui Eu chuto Nossa Ah, agora golei E Nossa, tirei Pegou o boost Pegou o boost Miserável, chegou antes Miserável, chegou antes Vou tirar aqui Tô sem boost Preciso de boost Nossa O cara veio na spawn O cara já tá meio apavorado Vamos jogar na psicologia Olha, ele Ele vai cair no No, no, no No bloco Ah Ih, o cara quase foi Explodido aqui Ah, ele não chutou Calma Dividi com ele Tá, vamos lá Temos um minuto Pra empatar a partida Pelo menos Chutou aqui Vamos na calma Tupá Opa Bloqueei Ah, não deu certo Não deu certo Calma, calma Então calma que esse cara Meio afobadão, hein Dá pra tribular ele Ô, ô louco Ô louco Não sei como que eu fiz esse gol Parecia que ele tava ali Defendendo Mas não sei Empatamos Tá, beleza Empatamos Mas dá pra ganhar Não sei Eu tô atacando bastante Ele tá pegando vários Contra-ataques É só jogar na calma Que eu consigo fazer o gol Ó, ele tá sem boost Chutei ele ali Tá sem boost Olha, ele vai me dar espaço Tá, ele me deu espaço Aqui eu chuto Olha, ele vai defender Tá, ele defendeu Chute indisplicente do caralho Foi muito ruim Chute, calma Ele não vem Tá aqui Chute Opa Foi Ó, eu falei É só jogar na calma Esse cara tava no jogo Bem rápido Aí é só Quanto é a calma Que é sucesso Agora é só segurar Ele é 13 segundos Beleza Não perdi o kickoff Se eu não perdi Ó, vou chutar aqui Foda-se Só tem pouco tempo mesmo Ele tem pouco tempo Ó, 3 Agora já era Se ele fizer É o quito da vida Opa Beleza GG pra ele Ele jogou bem Vamos ver que rank Que ele era Provavelmente deve ser ouro Alguma coisa Porque Eu peguei Prata 3 É, ouro 2 É, ouro 2 Acho que é, né Ele Eu peguei Prata 3 ou 1 E ouro 2 Esse cara não era tão difícil Assim Mas veio que me atrapalhei Eu chutei bastante até Mas não tava entrando a bola, né Mas GG pra ele Jogou bem Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ganhei 3 aí Já que Era pra ser duas, né Só que os dois primeiros Meio que quitaram bem rapidinho Aí deu pra Provavelmente Próximas partidas Eu vou pegar Rank mais alto Se aumentou Em 1 em 1 Provavelmente na próxima Eu pego O ouro 3 E depois platina, né Eu não sei Tipo, ouro deve ser Mais ou menos Que nem o que Pela lógica Deve ser que nem um Rising, né Um ouro mais ou menos Então eu não sei se ainda É, tem que equilibrar Bastante ainda, né O Santos Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vemos no próximo, né É, é no próximo vídeo A gente se vê Então é isso aí Valeu E eu fui Salve pro IagoMC Hashtag MadGamer VictorBR0099 Dennis Creative Pro Zeke Pro LFT Eduardo FlavioGamer BR1011 GamerJung ZZLegendGamer Samuel Balbino PedroGames YuriVlogs Tide Manedoim Pro Vast Natan Araújo SteamGaming Bruno Costa Nelson Macedo Rodrigues Danilo Martins Xgood47 Alan Seteira RocketeersClan NickProGamer ArturnarizNariz E pro LH Rockete Beleza Então galera E fizeram salves Obrigadão por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Falou